Vai e vola, vai Vai e vola, vai Me deixa aqui sozinho sem te ver Vai e vola, vai Ficar com esse difícil sem você Vai e vola, vai Mas diz que não deixou de me amar Vai e vola, vai E mente mesmo assim pra me agradar Vai e vola, vai E alguém que queira como eu Pois com você a gente espera A gente canta A gente canta, a gente chora, a gente canta E a vida fica tão difícil de viver Porque eu só quero mais um pouco de você Pois com você a gente espera e sempre canta A gente sopra, a gente chora, a gente canta E a vida fica tão difícil de viver Porque eu só quero mais um pouco de você Pra confessar a minha vida, tenho jeito Tentar de novo, como a gente nunca veio Pra confessar a minha vida, tenho jeito Me ameaçando a minha vida, tenho jeito Me ameaçando a minha vida, tenho jeito Eu sempre canta, a gente solta, a gente chora, a gente canta A gente canta, e a vida fica tão difícil de viver Porque eu só quero mais um pouco de você Pois com você a gente espera e sempre canta A gente solta, a gente chora, a gente canta E a vida fica tão difícil de viver Porque eu só quero mais um pouco de você Pra consertar a minha vida, tenho jeito Tentar de novo, mas a gente nunca fez Pra consertar a minha vida, tenho jeito Me ame agora ou me deixe de uma vez Pois com você a gente espera e sempre canta A gente solta, a gente chora, a gente canta E a vida fica tão difícil de viver Porque eu só quero mais um pouco de você Pois com você a gente espera e sempre canta A gente só pode, a gente chora, a gente canta A gente não pode, a gente canta Com você, você pode, a gente canta E você pode, a gente não pode Você pode, a gente não pode Obrigado.